Música Canta meu corpo, canta com muita alegria Que essa folia não tem hora pra acabar Cheguei meu corpo pra cantar com alegria Que essa folia não tem hora pra terminar Você chegou pra me agradecer Você chegou pra nos trazer alegria Nós somos todos, somos da mesma família Nós somos todos, somos da mesma família Vem pra cá, vem dançar 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 Jádi, ziti, jádi, xnêgoo